Estava eu começando a assistir One Piece no comecinho de 2013, realizando um desejo de muito tempo, mas enfim. Eu vendo aquele anime ligado na história e nos personagens, logo comecei a pensar, será se tem algum jogo online do One Piece? Hum, um RPG por exemplo seria demais. Como eu praticamente não tinha net em casa, fui na lan house pesquisar e para minha tristeza não encontrei nada de interessante. Só uns posts em alguns fóruns aleatórios onde as pessoas fingiam estar jogando. Passou alguns meses e eu estava na lan house vendo alguns vídeos no YouTube sobre games. E do nada o YouTube me recomendou um vídeo de um jogo novo da 337. E para minha surpresa, era um jogo de anime. Melhor que isso, era um jogo do One Piece. No começo não acreditei muito, mas pensei, bom, deixa eu ver esse vídeo. No vídeo um cara estava ensinando a upar um barco e o mais interessante, ele estava lutando na arena contra um amigo. Lembro que ele usava um Dalton e um Easter 2. Eu logo corri atrás do jogo e pensei, eu tenho que jogar isso. Criei minha CC e entrei no jogo. Não podia acreditar, era muita alegria. Logo eu avisei meus camaradas, o meu irmão William, mais conhecido como Locar007, meu primo Davison, mais conhecido como Bugão ou Buglashill, e outro amigo por nome Gabriel. E ali eu conheci um dos jogos que mais marcou minha vida. Eu cresci jogando Nintendinho, Super Nintendo, Playstation 1, Playstation 2 e alguns jogos de PC. E também eu não imaginava que depois já estando um pouco mais velho, o jogo marcaria tanto uma época legal em minha vida. Pouco tempo depois de eu ter conhecido o jogo, eu me mudei de bairro, mas eu praticamente não tinha internet. Eu digo praticamente porque minha internet era um 3G ceboso que tinha em um modem. O YouTube, vixi, era coisa de luxo. Só carregava uma pesquisa escrita no Google e na marra. Mas eu pensei, vou ter que jogar isso, vou ter que dar um jeito. Comecei minha jornada no Opice. Meu jogo demorava uma eternidade para carregar, mas valia a pena. Com o tempo eu fui gostando mais e mais do jogo. Mas cara, eu era muito noob. Eu travei naquela primeira instância do Smoker em Logetton e achava impossível como que alguém poderia ter derrotado ele naquele lugar. Para você que está vendo esse vídeo ter noção, eu passei mais de semanas sem conseguir derrotar o Apol na Ilha Droom. Eu só comecei a aprender a jogar level 60 e diante com dicas de muitos amigos. Quando eu peguei level 70, eu peguei o Sandy. Aí foi que eu viciei de vez no jogo. A cada golpe do meu Sandy, eu torcia para ele matar o oponente. Eu ia dormir pensando em estratégias novas para ficar mais forte. Só para lembrar que quando eu era level 49, o top 1 do nosso servidor era level 93 e se chamava Wings Bruna. E uma vez um cara level 86 falou comigo. Até hoje eu lembro do nick do cara, era Hellstone ou algo parecido. E ele me ofereceu ajuda em uma instância e desde então eu virei fã desse cara. Mas enfim, eu consegui atingir o level 80 e eu sonhava em ter o Enel. Porque tinha um amigo meu chamado Bonebrook que me vencia por conta do Enel. Então tirei o Sandy e coloquei o Crocodile para fingir ser um Enel. Quando as pessoas me perguntavam por que eu usava o Crocodile, já que não era tão comum, eu falava. Ué, quem não tem cão, caça com gato. Fazendo uma referência a dizer que ele era um mini Enel, vamos dizer assim. Ou então pelo menos um substituto. Quando eu atingi o level 90, já estava bem experiente e estava usando o meu personagem preferido de One Piece. Sandy. Só que agora, nível 2. Foram ótimos tempos e mal sabia eu que estava perto do fim. Com esse meu Sandy fiz frente a Zoro nível 2, esse, que por sinal era novidade na época, Robloot e outros. E claro, o meu amigo do Enel já não me vencia mais. Quando eu atingi o level 6 insistindo com o meu Sandy, um boato circulava entre os jogadores do server. Muita gente falando que nosso servidor iria unir com o servidor 4 e 6. O nosso servidor era um serve 5, o servidor do Sandy, é lógico. O nosso top 1 era o mesmo Wings Bruna que usava o Dream Team da época, Kuma e Moria. Só que todo mundo comentava sobre um jogador do serve 6 chamado Krixus. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. Antes do servidor ir, eu estava forte e me localizava entre os 70 na arena. Vale lembrar que no BR a arena era muito disputada. Quando eu acordei um dia para jogar, eu vi que nosso servidor estava unificado. Quando fui ver o rank da arena, para minha surpresa, o Wings Bruna não estava mais lá em primeiro. Quem estava desta vez era o tal Krixus, que realmente era muito forte. O pessoal até fazia muita piada dizendo que o Krixus vendeu a casa e os carros para poder comprar ouro e ficar forte no jogo. Mas isso era só boata, é claro. E o tal Krixus era muito gente boa. Começava com todo mundo, tranquilo, dava dica. Era animal, cara. Eu ainda respirei um pouco e tentei pegar pelo menos o top 100 após a unificação dos servidores. Mas não deu tempo. Eu acabei ficando em 101, pois o servidor acabou fechando. Lembro que antes de fechar, uma galera já estava saindo para outro opice, que nós chamávamos de opice americano. Foi então que todo mundo migrou para o Anime Pirates. Bom, o Anime Pirates teve muitas épocas boas e eu joguei em vários servidores. Os brasileiros se separaram entre os mais de 200 servidores e ficou assim um negócio esquisito. Cada um para um canto. No Anime Pirates sim, eu atingi o ápice como jogador, tive todo tipo de experiência, conheci amigos novos, foi muito divertido. Eu não poderia deixar de falar aqui os melhores dias no Anime Pirates, onde eu joguei com meu primo Bugão, meu irmão William e três amigos. KDSR, Geordi e Byakuya. Foram ótimos dias de batalha e rivalidade. Obrigado meus amigos. Quando esse servidor no Anime Pirates unificou, eu comecei a ficar sem tempo para jogar. Sabe como é que é? Namorada, compromisso, trabalho, já não estava dando mais. E algum tempo depois, o jogo infelizmente fechou, dando fim a uma época maravilhosa de jogatinas e risadas e rages e muitas brigas. Mas tudo valeu a pena. Muito obrigado Opice, muito obrigado Anime Pirates. E é isso, cara. Ah, e agora tem um servidor vietnamita que dá para matar a saudade, mas nunca será como Opice e Anime Pirates. Agora vou deixar um alô para alguns jogadores que eu lembro o Nick, tanto do BR quanto do Anime Pirates. Sim, eu tenho uma memória muito boa. Eu não esqueço o nome nem de personagem em jogo, cara. Eu acho que eu não sou normal. Vai aqui só alguns, beleza? Um abraço especial para os melhores jogadores de todos os tempos. Valeu galera, obrigado a todos vocês e é isso. Queria deixar aqui a minha homenagem, SE que posso dizer assim, para um dos jogos que mais marcou a minha vida. Valeu. Valeu. Valeu.